O 21º dia do mês de dezembro é marcado pelo início do verão no Brasil e a cidade de Lauro de Freitas saiu na frente com o evento Abertura Oficial do Verão aqui na Praia do Buraco da Velha, em Vilas do Atlântico. A festa, que é aberta a toda a população laurofreitense, teve início às 17h e contou com a participação da Orquestra de Vozes da Bahia e da cantora baiana Gil Moraes. Estavam presentes também figuras públicas, como o secretário de Planejamento, Mauro Cardim. A abertura oficial do verão já está no calendário oficial do Governo do Estado. No próximo ano, vamos fazer também a abertura oficial do verão aqui, com a Orquestra Sinfônica da Bahia, em traje de gala, e aguardar vocês para que venham conhecer a nossa cidade maravilhosa, que é Lauro de Freitas. Entre moradores locais e turistas, quem esteve presente na festa se divertiu bastante e ainda pôde ver uma queima de fogos ao final da noite. Mas não para por aí. Amanhã tem o segundo dia de festas na praia. Eu achei excelente a iniciativa, a abertura do verão, Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico precisa disso, precisa desses eventos. É muito bom vir com a família, participar num momento assim, fim de tarde, na praia, com música ao vivo. Isso para mim foi fantástico. E hoje para mim não teve outra programação. Foi chegar aqui, sentar com a minha família e curtir. Ah, eu estou achando muito bom. Acho que, ainda mais com o Gil Moraes, que é uma grande cantora, eu vim por causa dela. Então, ambiente bem familiar, bem gostoso. Super aprovado ter todos os verões. Muito legal mesmo.